Vamos voltar aí ao nosso telejornal. Hoje, né, nós estamos falando que o Mato Grosso do Sul declarou guerra com a dengue, porque aconteceu aqui o dia D, e o Rodrigo Lucas tem as informações. Um dia voltado para a conscientização da sociedade quanto aos cuidados contra o mosquito da dengue. Foi assim o dia D em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Em Três Lagos, o evento aconteceu na Praça Ramstebit e contou com a presença de várias autoridades locais. De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, o trabalho da equipe de endemias é realizado todos os dias para tentar coibir o aumento da dengue no município. Mas a ajuda da população também é essencial. Realmente, a nossa equipe de endemias, ela trabalha incansavelmente. Essa semana foi uma semana de ação, de conscientização. Claro que todos os dias são de conscientização. Agora, cabe a cada um de nós, Três Lagos, fazermos a nossa parte. Para diminuir o foco da dengue, depende de nós. A semana foi criada para alertar a população sobre o risco eminente da doença em todo o estado. Em Três Lagos, os índices registrados até o momento são baixos, mas o cuidado e a prevenção devem continuar durante todo o ano. Segundo o coordenador de endemias, Alcides Ferreira, a semana foi intensa, com várias atividades em escolas, empresas, em toda a cidade. E o momento é de intensificação nas ações. Nas unidades de saúde, foram feitos trabalhos de educação durante a sala de espera. Os pacientes estavam esperando para serem atendidos, os agentes de saúde comunitários, mais os funcionários da unidade, faziam entrega de folhetos, fazendo orientação sobre prevenção, para levarem para os seus domicílios. Palestra nas escolas, orientando os alunos, palestra nas empresas, falando sobre a prevenção. E o fechamento hoje aqui na praça. É uma ação de suma importância, né? Porque, através dessa ação, a população se conscientiza e abraça também a causa. Essa é a intenção, que a população venha junto com o poder público para fazer a ação de prevenção, porque isso dura o ano todo. Tem uns momentos que ela aumenta e a gente precisa intensificar. Esse é o momento de intensificar para a gente chegar no próximo verão e a gente não ter a surpresa desagradável de ter uma epidemia de dengue. De acordo com o último boletim lançado pela Prefeitura de Três Lagoas, nesta semana foram 15 casos notificados que ainda estão esperando o resultado de laboratórios. 1.458 notificações, sendo 480 casos positivos e 712 negativos. E por falar em conscientização, as crianças das escolas municipais também passaram pelo local. A Damaris aprendeu e disse que vai repassar os cuidados aos pais. Damaris, o que você aprendeu hoje aqui? Sob a Dengue, não pode deixar as garrafas desviradas. Tem que deixar elas desviradas. E o mosquitinho, ele é perigoso? Sim. Você vai levar o que você aprendeu hoje aqui para o seu papai e para a sua mamãe? Sim. Sim.